Deu meia noite, chapa do Dilim Seu cheiro ainda me deixa em extasião É só tomar uma MD Que ela quer voltar e quer sentar pra mim Umas me querem na cama, outras querem a grana, outras querem o hype Eu só quero você no meu mundo, efeito dominó Ela sempre liga me pedindo mais, sempre me procura me pedindo mais Uma noite só não se satisfaz, ela sempre liga me pedindo mais Que canupa e não pare, ela me ama no espaço Mas eu sou o Dano no Rádio, tipo o American Pie Tipo o American Pie Sonhei com você essa noite passada Sempre chora sem motivo, me deixando emotivo sem nenhum argumento Sou mulher que tá lento, picadilhava reto, corta no vento, sem quem fica comigo agatado O momento chega no processo, tenho tudo que quero e como quem quiser Mas não como uma cumparação pé, valor e valor e valorizar uma vida de fé Eu sou o Dano no Rádio, tipo o Dano no Rádio Preta, dança aqui pra mim, vem cá, minha alma todinha Essa garota é a tarde mais gostosa, vem cá, garante e dengosa Preta, dança aqui pra mim, vem cá, minha alma todinha GM, ela tá pro crime, se tem pulso se mete Ela senta firme, é bom demais GM, ela tá pro crime, se tem pulso se mete Ela senta firme, é bom demais Então joga, aqui na ladinha, aqui na cremosa Dá uma ciradinha, vem do nosso, é nosso Eita, linda, apetitosa Então joga, aqui na ladinha, aqui na cremosa Dá uma ciradinha, vem do nosso, é nosso Eita, linda, apetitosa GM, ela tá pro crime, se tem pulso se mete Ela senta firme, é bom demais GM, ela tá pro crime, se tem pulso se mete Ela senta firme, é bom demais GM, 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 GM